Eu fiquei 14 anos e meio na MTV. Em dois anos de casa, me colocaram para fazer uma ancoragem da primeira transmissão ao vivo que a emissora ia fazer de um show do Midnight Zone. Vários problemas aconteceram e o famoso Segura aí, enrola aqui no nosso ponto. Essa aqui é uma placa de carro que tem o nome de um programa que eu fazia. Você também ficou muito conhecido de uma nova geração por causa do seu trabalho na Jovem Pan. De fato, foi um período muito difícil, conturbado, assim, de assédios de todos os lados, sabe? Você chegou a ser ameaçado. Eu lamento, como você, que trabalhou na emissora, de um veículo da importância e da magnitude que tem e que tinha a Jovem Pan, embarcar nessa furada. A gente está hoje com umas 15 músicas, mais ou menos. Não sabemos muito bem o que fazer com elas. Qual o nome da banda? A gente não tem logo ainda. Ele nasceu em Campinas, São Paulo, em 20 de maio de 1965. E apesar de não ser um músico profissional, de não ter seguido uma carreira na música, a música marcou a vida dele. Passou pela Rádio 89FM. Quem gosta de rock sabe, conhece, que era uma das melhores do Brasil, talvez. Passou também pela MTV, pela Band, pelo Multishow e pela Rádio Jovem Pan, que foi um dos momentos mais conturbados de uma longa e muito bem sucedida carreira. Estou falando de Edgar Piccoli. Edgar, muito obrigada. Que bacana você ter topado abrir o baú de recordações para a gente. Ah, Luciana, prazer estar aqui com você. Achei um barato o programa, a tua ideia. Eu, como te disse nas nossas conversas anteriores, não sou muito de acumular e guardar coisas, mas uma coisinha aqui, outra ali, a gente sempre acha nesse baú. E eu separei algumas coisas aqui para mostrar para você, inclusive coisas que mostram um pouco dessa trajetória profissional. Maravilha. Estou ansiosa para ver. E, antes de qualquer coisa, quero te pedir desculpa, gente, porque ele suou para achar esses três objetos de recordação. Ele falou, eu não guardo muito quando fiz o convite. Eu falei, não, mas alguma coisa a gente sempre tem. Ah, tá bom. Aí um dia ele falou, olha, achei alguma coisa. Eu falei, que legal, faltam dois. Ele falou, são três. Acho que era um só. Mas, no fim, é uma viagem gostosa, né, Edgar? Essa busca aí pelos objetos. Eu, normalmente, quando vou em programas de entrevistas, podcasts que perguntam a respeito da minha trajetória, eu falo com muito orgulho, porque eu comecei muito cedo. Comecei logo com 16, 17 anos a já trabalhar em veículo de comunicação em Campinas, no caso, a minha cidade, a minha terra natal, onde eu trabalhei na rádio da Rede Bandeirantes, lá na Educadora FM. Comecei trabalhando como operador de áudio e depois passei para a locução. E daí, enfim, a minha vida foi sendo trilhada, tendo a voz como matéria-prima, mas, posteriormente, depois, com a minha entrada na televisão, também a imagem e a música, sempre permeando a maior parte dessa trajetória, sempre sendo a minha companhia, a minha parceira nesses tantos anos já de profissão, né? Dá para ver aí atrás nesse seu... Você está no seu escritório, tudo aquilo ali acender, né? É, aqui é o meu birô, é onde eu tenho o meu estúdio, onde eu faço minhas produções, gravo minhas trilhas sonoras. Eu e meu filho temos um trabalho dos dois produtoras de composição de trilhas, onde eu faço também minhas locuções profissionais, onde eu atendo os meus clientes, onde eu executo o conteúdo dos meus contratos de locução. Então, aqui é o meu QG também, onde eu faço o meu retiro para ouvir meus discos. É tudo meio... Aqui eu produzo música, trabalho com música, tenho prazer ouvindo música, reúno os amigos para fazer um som também com a banda. Então, é um lugar onde... É o meu playground, eu acho. É um lugar onde me sinto bem e onde tem coisas que eu carrego nessa coleção desde sempre na minha vida, né? Carrego durante toda a minha trajetória. Tem CDs aqui de... Desde quando eu comecei a trabalhar e trilhar esse caminho de comunicação, tendo a música como matéria-prima. Desde quando surgiram os CDs, né? Isso! E eu falei da questão da música profissional, mas você tem uma banda, então? Eu tenho uma banda que... Olha que curioso! Eu sempre tive banda durante todo esse período, desde que eu comecei a trabalhar em rádio, depois que eu vim para São Paulo, já na MTV, a banda sempre me acompanhou. E a gente fazia releituras, versões, covers de bandas conhecidas e criava um repertório e saía tocando. Tocamos muito aqui em São Paulo, tocamos muito no interior de São Paulo também. E aí, de repente, dois desses amigos nos juntamos, eu e mais dois desses amigos, e começamos a trabalhar um material original, um material próprio, assim. Então, comecei a desengavetar coisas que eu tinha escrito há muito tempo, vendo se poderia alguma coisa fazer sentido ainda. Muitas não faziam mais sentido, outras foram sendo compostas e acrescentadas de outras visões, já de um homem, digamos, amadurecido, que trilhou todo um caminho. E aí fui compondo um repertório e a gente junto foi trabalhando em composições próprias. A gente está hoje com umas 15 músicas, mais ou menos, não sabemos muito bem o que fazer com elas. Obviamente que a gente vai colocar isso em alguma plataforma logo mais. Qual o nome da banda? A gente não tem nome ainda. Que ótimo! É um dilema, porque a gente não precisou ter nome ainda. E é uma história até meio clichê nas bandas, que muitas delas dizem assim, quando são perguntadas, explicarem ou darem o contexto em que o nome foi criado, eles dizem, olha, a gente não tinha o nome, a gente colocou esse nome, é porque tinha que colocar no cartaz do show e a gente colocou esse nome. É a parte mais difícil. É, mas é intrigante essa coisa de achar um nome, porque você vê, cara, para lamas do sucesso, quando você poderia imaginar que esse nome seria bom? Mas é muito bom, porque a história da banda, a história que a banda construiu, a sucessão de clássicos que eles lançaram, que fazem parte da nossa trajetória, fazem com que esse nome estranho, a princípio, passa a ser uma referência legal. Então, é intrigante pensar em nome, porque uma coisa que você pode achar meio ridícula ou não gostar agora, pode fazer algum sentido depois. O contrário também acontece. Você acha que o nome é demais, aí você vai ver lá na vida, nossa, que pretensão esse nome. Então, a gente está pelejando um pouco ainda, mas acho que logo, logo ele pinta. Maravilha, vamos aguardar. Mas, antes de falar de futuro, ou vamos deixar de falar de futuro, para falar do passado. Eu sei que os objetos que você escolheu tem muito a ver com a sua carreira, com todo esse caminho aí percorrido. Então, você pode começar aí por onde você quiser. Três objetos. Olha, o primeiro deles é um crachá do meu primeiro emprego em São Paulo. Quando eu saí de Campinas, eu comecei com 17 anos lá, trabalhando como operador de áudio e a rádio ia mudar o sistema de funcionamento e ia passar a ter esse padrão do entertainer americano, que eram os disques jockeys. Os próprios comunicadores operavam a mesa de som. E eu, como já era operador e queria trilhar esse caminho, passei para a locução. Fiz meu treinamento lá, durante as madrugadas. Foi um aprendizado incrível, porque eu trabalhava de madrugada para treinar como locutor, ainda num horário de menor audiência, de madrugada. É sempre menor a audiência. E aí, de manhã, eu pegava na mesa, saía do horário de madrugada, pegava de manhãzinha na mesa e seguia como operador ainda até a hora do almoço. Aí, depois, eu ia para casa, dormia. À noite, eu ia para a faculdade e assim era a minha vida. Mas, depois, eu vim para São Paulo. Isso foi em meados da década de 80. Eu acho que, para ser mais exato, entre 85 e 86. E eu trabalhei na 89FM, que era ainda uma emissora arrendada pelo Jornal do Brasil. Ela tinha sido arrendada pelo Jornal do Brasil, que viu potencial na emissora e nessa proposta de ser uma rádio segmentada. No Rio de Janeiro, já tinha a Fluminense FM, que era a Maldita, que é a grande referência de rádio segmentada com programação de rock no Brasil. E em São Paulo, a 89. Então, eu tenho um crachá aqui, olha. Deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Aí está ótimo. Olha, menino! Uma criança, uma criança. Escrito a máquina, a máquina de escrever. Isso! Isso! Datilografada aqui. Datilografada. Então, a gente andava para chegar na rádio, a gente mostrava, olha, eu sou... Em vez de bater cartão, a gente mostrava, olha, eu sou realmente funcionária da emissora. Ficava na Paulista, já nessa época, ali na Praça Oswaldo Cruz, não? Sim, Praça Oswaldo Cruz, em frente ao que era, na época, ainda uma loja da Sears, se eu não estou enganado. Aquelas magazines que tinha desde... Você comprava desde peças íntimas, calcinha, cueca, até uma esteira. Sim, sim. Para fazer exercícios. E que virou o shopping paulista, né? Virou o shopping paulista. Mas foi uma época muito legal, porque eu tinha jornada dupla uma época, porque eu trabalhava em Campinas, e quando eu comecei a trabalhar na 89, eu era um locutor foguista ainda. Então, eu fazia folgas. Então, eu trabalhava de fim de semana em três horários na 89. E durante a semana, eu trabalhava em Campinas, de segunda a sexta-feira. Então, não tinha dia em que eu não estava trabalhando. Mas eu estava com pulso, eu estava com energia, eu estava querendo construir a minha vida, eu estava querendo trilhar o meu caminho. Dois anos, vinte, né? Então, incansável, assim. Então, eu pegava o ônibus, eu já sabia os horários dos ônibus, eu já sabia onde eu tinha que descer, porque se eu fosse até a rodoviária, eu ia demorar mais, eu descia um ponto antes, pegava o metrô. Nossa, era um estratagema para conseguir. Eu chegava sempre em cima da hora. Era muito engraçado. Parecia uma gincana, né? Mas esse foi o meu primeiro crachá como profissional em São Paulo. Muito bacana. E guardar isso. Eu tenho, acho que o meu guardado também em algum lugar. Aliás, eu comecei na Rádio Jovem Pan e já já a gente vai falar um pouco sobre esse capítulo. Mas ainda era Rádio AM, notícia total, né? Era super séria. Era uma das rádios mais conceituadas da cidade de São Paulo, especialmente, e do país também, né? Sim, sim. Mas até que ponto... Quer dizer, deve ter contribuído muito essa sua experiência na 89. Foram quantos anos lá? Para depois você ir para a MTV? Muito, muito. Oito anos eu fiquei lá. Eu trabalhei até em 93, por aí. Entre 85 e 93. Foram oito anos trabalhando lá. E, claro, uma bagagem incrível. Porque quando eu entrei na 89... Veja você. Era uma rádio muito segmentada. Os ouvintes eram conhecedores de música. Então, você não podia falar um A fora do script ali... Uma bobagem. Eles iam te falar... Olha, você falou isso aí. Esse álbum aí não é desse ano. Era um patrulhamento ferrenho, mas com uma boa causa. Porque estava todo mundo ali naquela novidade que representava essa rádio segmentada, voltada ao rock and roll, trabalhando para esse mercado da música se desenvolver. Inclusive, muito da força do rock dos anos 80 passou pela 89. pela importância que a rádio teve na formação desse núcleo de músicos que já se dedicavam ao rock. Porque o rock brasileiro vem dos anos... Fim dos 60, com o tropicalismo dos mutantes, as bandas de rock mais propriamente dito como Patrulha do Espaço, Made in Brazil, na década de 70 e tal. Guilherme Arantes já tendo bandas e começando os trabalhos também. Guilherme Arantes teve uma banda chamada Moto Perpétuo, que era uma banda também de rock progressivo e tal, nesses anos 70. Aí depois vieram os 80, com Lulo Santos lançando Tempos Modernos, a Blitz, no primeiro álbum da Blitz. Daí Barão Vermelho. E aí foi uma sucessão de lançamentos. Titãs, Legião Urbana... Aí foi vindo. Isso tudo... Não tinha MTV ainda. Tinha as rádios segmentadas. Então, a gente tinha muito movimento de artista nos corredores da rádio, nas entrevistas. Sempre tinha artista divulgando disco, música. As casas noturnas, que antes abrigavam só a pista de dança para som mecânico, começaram a ter palcos. E aí as danceterias vieram com força. E essas bandas precisavam de lugares para tocar. Então, Aeroanta, Dama Choque, outros lugares de São Paulo também foram se ampliando. Outros lugares mais alternativos, Madame Satã. Quer dizer, muitos lugares... Rose Bombom. Muitos lugares alternativos foram surgindo para dar vazão a essa grande demanda de bandas que precisavam de lugar para tocar, para mostrar o seu trabalho ao vivo. Então, foi um aprendizado incrível que eu carreguei depois para a MTV respondendo a sua pergunta. E que foi de uma valia muito grande. Porque, embora eu tivesse que adequar a minha maneira de me comunicar, porque eu tinha a imagem... O rádio tem uma dinâmica de fala. Então, é uma fala mais dinamizada para você passar a impressão e comunicar o sentimento que você quer, a emoção para o ouvinte, né? Que não tem a imagem. Mas, com a chegada da MTV, que a princípio era uma rádio com imagem, eu tive que adequar um pouco isso. Porque, normalmente, eu falava um pouco mais rápido que o normal. Então, eu tive que dar uma ralentada na minha fala, na minha maneira de comunicar, porque eu tinha o corpo também que se comunicava. os braços, as mãos... Para parecer uma coisa mais espontânea também, né? Espontânea e natural. Tanto, Luciana, que com dois meses de casa, num show do... Eu entrei na MTV no final de 91. Foi um ano e meio, assim, mais ou menos, depois que ela havia sido inaugurada, né? E em dois anos de casa, me colocaram para fazer uma ancoragem da primeira transmissão ao vivo que a emissora ia fazer de um show do Midnight Oil, uma banda australiana. Australiana. E que ia tocar no Olímpia. Uma casa noturna também muito importante para essa época, onde muitos shows vieram para o Brasil e grandes artistas tocaram ali. Então, eu frequentava já o Olímpia e fiz essa transmissão para a MTV Ancorando com, na época, o Fábio Massari e o Gastão de repórteres no local ali. Um na plateia, o outro no backstage. E eu ancorando ali. Eu sabia que eu tinha que estar preparado. Então, eu estudei a banda, sabe? Sabia tudo da banda. Tinha um calhamaço dessa grossura, assim, um catatal de dossiê do Midnight Oil. E, olha, foi muito importante eu ter me munido dessas informações, porque foi a primeira transmissão, vários problemas aconteceram e o famoso segura aí, enrola, aqui no nosso ponto. Nossa! Ele vinha direto. Não, segura, segura aí, que estamos com problema no link e tal. O som não está bacana, espera aí e tal. E eu ia com aquela já espontaneidade e vivência do rádio ao vivo, lidando com aquilo de uma forma muito espontânea e natural. Então, eu fui enrolando... Foi super bem! Eu fui enchendo linguiça, como se diz, com conteúdo e com informação. E foi um sucesso, porque, cara, eu saí, acabou a transmissão, foi uma festa, porque... Nossa! Puta, que demais! Você segurou muito! Cara, a gente precisou! Foi demais! Aí, quando resolvia os problemas, entravam os dois de lá. Então, foi a nossa primeira transmissão e foi... Devou o rádio, claro, esse jogo de cintura para poder ter lidado com uma situação difícil. já na minha primeira experiência televisiva, né? É verdade! E que rádio você ouve hoje, hein? Que rádio rock você ouve hoje? Olha, eu ouço... Basicamente, assim, eu fico meio pulando. Mas eu ouço... Cara, eu ouço Eldorado, eu ouço... Que não é de rock propriamente, mas tem sons contemporâneos, tem uma curadoria musical muito interessante. Eu acho que é a mais interessante de São Paulo, eu diria. mas eu ouço 89 também. Ouço, às vezes, da cultura, às vezes eu gosto de ouvir uma música clássica. Quando eu quero pensar um pouco e você não quer ninguém falando e nenhuma coisa interferindo ali, nenhuma melodia pop atrapalhando o teu pensamento, eu coloco uma música clássica e ouço, assim. É basicamente isso. 103,3. Gosto também. Isso! E a Rádio Kiss uma pena, né? Que era uma rádio bacana e depois acho que mudou, nem sei. Olha, eu não tenho escutado muito a Kiss, não. Já ouvi, já ouvi mais a Kiss. Gostava, assim, da linha da rádio também, mas eu não reconhecia... Talvez não tenha escutado o quanto precisasse, mas não reconhecia como ouvinte que era da Kiss um desenho de programação, uma maneira de construir uma grade. Eu adoro essa coisa de curadoria. Eu sou viciado. Eu acho que eu poderia fazer muitas coisas dentro da minha expertise, do meu... Coordenar uma rádio, por exemplo, é uma coisa que eu adoraria fazer. Dar uma cara, dar um... Chegar num... Olha, é isso que precisamos fazer? Vamos chegar nisso aí. De que maneira? Eu conheço muita gente, conheço muito profissional da área, tenho muitos amigos ligados à música, jornalistas musicais. Acho que eu poderia compor um time muito interessante e trabalhar num sistema de curadoria também que eu acho que seria bacana. Eu também acho, viu? Eu pararia para ouvir, com certeza, para conferir. Vamos seguir? Que próximo objeto você quer mostrar para a gente? Olha, então aí, tipo, nos meados dos 80, também, já nesse meu... Já tinha andado um pouquinho já trabalhando na rádio. Em 87, começaram a ouvir... Claro, já tinha tido o show do Alice Cooper, já tinha tido o show do Kiss no Morumbi, já tinha tido o Van Halen, várias bandas já tinham vindo para o Brasil, né? Mas eu digo que, a partir de um momento ali, nos anos 80, começou uma vinda sistemática de bandas para cá, de grupos internacionais que não necessariamente estavam naquela ah, vamos ganhar um troco e tocar num lugar que a gente nunca foi. o Brasil passou a ser visto como um mercado muito ávido para consumir música ao vivo, tanto que os festivais foram se multiplicando aqui, né? A partir do Rock in Rio, depois Hollywood Rock, os festivais com marcas de cerveja, enfim... E aí até hoje, imagina, hoje o que tem de festival... Mas aí eu me lembro de três concertos que eu fui ver mais, eu lembro demais, mas eu trouxe aqui três credenciais de três shows que foram marcantes para mim nessa época. O que foi? Primeiro, o The Cure, que veio tocar... Ah, nem me fala! Que demais! Não sei se está dando para ver, eu vou pôr aqui mais perto. Legal! Em 1987. Imagina, esse aqui, Studio 1. Se eu não me engano, essa empresa era do Poladian, que depois veio a ser o Poladian, que era um cara que trazia muitos shows. Tá vendo? Então tem a Rádio 89... Aqui, peraí... Ops! Aí, tá vendo? Edgar Piccolo e tal. Esse foi o The Cure. Aí teve na sequência, logo na sequência, se bobear o mesmo empresário inglês e tal, teve o Echo and the Bunny Man, que é uma banda inglesa que eu adoro, assim, e a gente tocava... Tocava nessa minha banda cover, a gente tocava várias músicas do The Cure e do Echo and the Bunny Man. Era uma banda cover meio metida, assim, meio metida... Se achava. A alternativa, assim, né? E aí tem o Pio também, que era a banda do John Lydon, né? O Johnny Rotten, do Sex Pistols, mas aí ele era John Lydon... Imagina, Sex Pistols. Sex and the City, eu misturei os dois. Ah, eu não ouvi o que você falou. Eu ia falar Sex Pistols, mas eu falei Sex and the Pistols. Pô, pode ser legal esse nome também. Viajei, viajei. Que bacana. Aí esse aqui foi o Pio, né? E teve também, teve Big Audio Dynamite, que era a banda do Mick Jones, do Clash. Teve uma leva, teve Shoes and the Benches, teve The Cult, teve uma leva de shows interessantes que aconteceram aqui no Brasil. Esses que eu te mostrei aconteceram ali no chamado Pudim, que é o teatro do IMB, ali onde é o sambódromo. Tem aquele... Tem aquela... Parece... É como se fosse a Oca aqui do Iberapuera, mas é um pudim, né? Porque tem aquele formato meio de pudim. Demais. Não, eu imagino a quantos shows você não foi numa condição muito bacana, como convidado, enfim, num lugar especial. E as entrevistas que você fez. você entrevistou muitas bandas, muita gente marcante, não só no cenário nacional, quanto internacional também. Mas eu queria saber qual foi, assim, a sua entrevista preferida, se você tem uma que fosse um ídolo seu, enfim. E qual foi aquela que você não fez e adoraria ter feito? Ah, poxa, muitas eu não fiz. Nossa, até vou começar a chorar. O quê? Ah, não. Porque eu não fiz com artistas muito legais que eu gostaria de ter entrevistado. Por exemplo, sei lá, os Stones, por exemplo, eu não fiz, adoraria ter feito uma entrevista. O Paul, por exemplo. Nossa, estou falando ali, jogando alto, né? Sim. O sarrafo lá em cima e tal, né? Aqui no Brasil, sei lá, nunca fiz um papo com o Chico, por exemplo. Eu gostaria de ter um papo com o Chico Buarque. Nunca entrevistei o Chico. Mas, olha, uma que, assim, foi muito marcante, assim, pra mim, e que repercutiu bastante, foi uma, num press junket, como a gente chamava na época, né? Como é chamado, aquelas entrevistas uma atrás da outra, né? Que a gravadora organiza. Tem lançamentos de vários artistas. E, cara, é uma salada. Porque você tem que estar pronto pra falar com a Mariah Carey e com o Ozzy Osbourne, assim. Passando por Wyclef Jean, passando por Mandy Moore, passando por, cara, artistas alternativos. Era uma loucura. Uma vez eu fui pra Nova York fazer uma dessas e foi nesse naipe. No mesmo dia tinha Mariah Carey e tinha Ozzy Osbourne. A do Ozzy foi marcante porque o Ozzy é um ícone do metal, né? Enfim, do rock. É um cara idolatrado, assim. E foi muito marcante essa entrevista porque, cara, o inglês dele é muito... É uma coisa meio enrolada. Parece que tem aquela coisa do inglês britânico, mas aquela batata na boca e aquilo... E ele meio que, tipo, falar com a boca fechada, tudo. Então, eu mal consegui entender o que ele falava. Eu ia meio pelo rumo, assim, e seguindo a minha pauta e tal. Mas, no final, foi ótimo. A gente usou o material. Foi incrível. Foi usado a exaustão na MTV esse material. E foi uma entrevista marcante nesse sentido. Mas eu fiz muitas de rock. Alguma desagradável? Alguma que você lembra que a figura entrevistada era antipática, difícil? Porque acontece também, né? O cara não tá afim naquele dia, né? Sim, sim, acontece. Bom, pra citar duas que me ocorrem agora, eu já falei isso em outras oportunidades. Mas uma com o Beast Boys, que eu fiz no Olimpia. E eles queriam... Foi uma das exigências da banda, depois eu soube, que eles colocassem no backstage um cesto de basquete. Porque eles gostavam de quicar a bola ali e ficar jogando na cesta de basquete enquanto esperavam, aguardavam, enfim. E aí, pra você ter uma ideia, a entrevista começou nesse espaço ali, mas, de repente, os caras estavam jogando basquete, uma bola ali e tal. E não é só que isso poderia ser legal até, né? Ah, legal. Vamos fazer essa entrevista diferente aqui. Vamos jogar também o arremesso aqui e tal. Mas eles não estavam afim de falar. E aí começou, sabe? Ali, aquelas piadas internas. E, enfim, foi uma entrevista que marcou por essa questão da dificuldade em si e pelos caras não estarem nada afins, assim. Outra que foi... O cara foi meio chato, assim, meio pentelha, meio sisudo também. Foi com o Roland Orzebal. Eu amo o Tears for Fears, por exemplo. Mas essa entrevista com ele foi... Era ele sozinho, não tinha o Kurt Smith, não tava. E ele foi meio antipático, assim, sabe? Dificultou, assim, as coisas, sabe? Em vez de ser um cara estar feliz de... Sei lá, tô aqui num outro país, diferente, exótico, sei lá. O que ele quisesse dizer ia achar da gente. Mas, pô, vamos lá, né? Em contrapartida, você vê muito em pessoas que são muito profissionais dando entrevista e falam não, isso faz parte do meu trabalho. Eu vou... Vou desempenhar aqui, é. Ainda que eu fale o que eu quiser, tá? Mas eu vou estar aqui. Vamos junto. Estamos trocando aqui. Eu preciso de você, você precisa de mim e a gente faz essa troca. Mas essas duas foram... Mas, cara, tiveram ótimas também. Eu fiz... Nossa, eu fiz de Barry White a Peter Frampton. Eu fiz de Carlos Santana. Eu fiz... Aí os mais novos todos, Foo Fighters, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Britney Spears, a Christina Guilhera, Mariah Carey, como eu falei. Nossa, até... Beyoncé, acho que também, né? Beyoncé, eu fiz com a Beyoncé quando ela tava no Destiny's Child ainda. Foi num hotel em Los Angeles com um carpete dessa grossura. Aquele carpete que parecia um urso, assim. Pô! Todo sentado, as meninas sentadas, meio no sofá, meio no carpete. Eu sentado ali também, do lado da mesa. Foi um ambiente bem legal, assim. Mas você já sacava que ela era ela. Sabe? Ela era a principal. O pai já era o empresário. Porque tem a prima dela, né? Tinha a prima dela na... Kelly Rowland, eu acho. É, Kelly Rowland, acho que é o nome dali. E é uma outra cantora. Que depois enveredou pra uma onda mais jazz, assim. Muito boa a cantora. Inclusive, me foge o nome agora. Mas você tem uma memória incrível, hein, Edgar? Ah, não. Mais ou menos, né? Isso é que eu tô me lembrando. Alanis Morissette eu fiz várias vezes. Cheryl Crowe. New Young eu fiz. White Stripes eu fiz. Pearl Jam eu fiz. Cara... Demais. Sei lá. Foi uma época muito profícua, assim, sabe? De troca. Isso... E isso muito na MTV, né? E eu sei que tem a ver com o seu último objeto. Tem. Eu queria que você mostrasse pra gente. Ah, eu vou mostrar, então. Essa aqui é uma placa de carro, pra imitar uma placa de carro, que tem o nome de um programa que eu fazia no verão MTV. Então, tinha lá a Casa da Praia, que esteve já em Camburi, depois se estabeleceu em Maresias e ficamos numa casa em Maresias por vários anos ali. Uma casa maravilhosa, assim, térrea, aquela frente na areia, assim. Putz, cara, foi um período incrível. Aí a gente trabalhava e gravava durante o dia e tinha uma garagemzinha lá, né, cara? No cantinho ali. E aí todo mundo já sabia que eu era, sabe? Gostava de música, gostava de me enfiar no meio das bandas, de tocar. Tinha banda já, como eu falei. Eu falava, pô, vamos fazer um programa aqui que o artista vem, passa o dia aqui, faz os programas, grava os segmentos na praia, aqui na nossa piscina, no coqueiro e tal. E no fim do dia, vamos lá pra garagem fazer um som. E eu ensaiava, eu tirava as músicas das bandas quando a gente definia qual banda seria, eu tirava as músicas, né, no baixo ou na guitarra e ficava pronto. Aí, quando a banda chegava, esse era um dos diferenciais do programa. E as bandas gostavam disso, porque era uma coisa inusitada, assim, um host, um apresentador... Que tocasse também, né? É, que gravava, apresentava, gravava as cabeças, fazia a entrevista e tocava com a banda, né? Então eu tava num mundo de sonho, assim, que eu pedia adeus, assim, pra estar. E aí eu tirava as músicas e falava pros caras, ó, o que vocês estão pensando em fazer? A gente vai gravar umas... Acho que eram cinco músicas por aí. É, meia hora de programa. Tirava umas quatro, cinco músicas. Eu falei, olha, eu tirei essa aqui, essa daqui, eu posso cantar essa, essa aqui eu tirei o baixo, essa aqui eu toco a guitarra. Aí a gente ajeitava tudo ali e fazia. E foi assim, eu fiz, puta, fiz com Los Hermanos, fiz com o Ira, fiz com o Sepultura, fiz com o Charlie Brown Jr. Todas as bandas que passavam por ali, acho que foram umas 12 edições desse programa. E, inclusive, agora, com essa questão do acervo da MTV, que, aliás, era uma preocupação de todo mundo, nos nossos grupos de WhatsApp, da MTV e tal, todo mundo, puxa, e o acervo? O que você vai fazer daquilo? Onde é que tá? Quem tem o direito sobre isso? Porque é muito complicado mexer com isso, porque são muitos interesses ali, né? Tem eu, no caso, tem quem apresentou, tem a MTV lá atrás, que detém os direitos, tem a Abril, né? Que foi comprada, essa passiva da Abril por um outro grupo, enfim, e que detém esse arquivo. E tem as pessoas que participaram das gravações, os artistas, tem os cinegrafistas, tem os sonoplastas. Então, é... Nossa, é um emaranhado de difícil entendimento, assim. juridicamente é uma coisa inviável, sabe? É... Mas, é... Descobrimos agora que esse acervo tá bem cuidado, o que tem tá muito bem cuidado. E eu fui lá visitar há pouco tempo esse acervo e, cara, é uma infinidade a lista. Quando eu comecei a... Ah, Edgar, manda aí o nome dos programas que você fazia, o que que você quer pra gente colocar aqui no sistema e ver o que que sai. Aí eu botei. Tudo que eu tinha... Lembrava que tinha feito, entrevista, programa... Nossa, cara, deu uma vida. Deu assim... Eu fiquei muito tempo, Luciana, na MTV. Eu acho que eu fiquei no ar, assim. Eu entrei como VJ e saí como VJ. Eu fiquei 14 anos e meio na MTV, como VJ, assim. Então, eu tenho muita coisa. Eu fiz vários tipos de programa. Eu fiz programa de auditório, eu fiz programa de entrevista, eu fiz programa no Chroma Key, fiz programa de jornalismo, fiz entrevistas em festival, cobertura de festivais. Cara, fiz muita coisa. É. E já faz quase 20 anos, né? Cara... Que você saiu da MTV. Olha que coisa. Pois é, pois é. O tempo voa, né? A gente vai ficando velho, tudo vai passando e... Mas é muito louco olhar esse material e saber que... Caramba, que caminho bacana que eu trilhei, né? Um menino que tinha uma ideia, um sonho de trabalhar com comunicação. Eu, antes de entrar no rádio, você vê como são as coisas. Com, sei lá, 13, 14 anos, eu já me interessava pelo locutor, pela fala. Eu tinha as músicas. Eu não me preocupava, porque as músicas eu tinha nos vinis do meu irmão mais velho, do meu tio mais novo. Então, o ambiente musical em casa, ele fluía. A música, para mim, não era um fator de chamar atenção. Era uma naturalidade isso. Mas a fala, sim. Então, eu fazia fitas cassete, gravando os locutores, para ouvir. Pegava, fazia aquelas tractanas, gambiarras de bombril, na antena, lá em Campinas, para pegar as rádios de São Paulo. E ouvia os caras daqui, porque eu achava que os caras daqui, e com razão, imagina um menino de 13 anos já pensar isso, que os caras daqui é que estavam na frente ali, da elite de quem se comunicava nesse veículo que era o rádio, né? que eu perseguia, sem saber que perseguia. Então, olha o que eu fazia. Eu pegava os discos de vinil, colocava de trilha sonora e gravava os anúncios, falando os anúncios, como se fossem testemunhais. Eu inventava. E aí, eu usava as introduções para fazer esses anúncios e quando chegava na hora de cantar, como faziam os locutores da época, eu anunciava. Então, agora, sei lá, agora, Bob Marley. Que demais! E aí, eu gravava o Bob Marley cantando. E eu fazia a minha própria radinho ali, em fita cassete, porque eu gravava o som do ambiente do meu 3 em 1 num gravadorzinho portátil. Então, eu ponho o som para rolar no 3 em 1 e gravava da caixa o som do ambiente, misturado com a minha voz também, como se eu colocasse uma música para tocar aqui e saísse falando para gravar no celular, sei lá. E deu no que deu, né? Olha que incrível, né? Deu no que deu, é. Deu no que deu. Olha, você falou de... Você mostrou uma placa? É. Eu também tenho uma placa. Essa placa... Que legal! Olha que... Essa placa foi do meu primeiro carro. Olha, mulher! Você sabe que eu tenho no canal o baú da Lu, em que eu mostro muitas recordações e daí é que veio a ideia para fazer o fundo do baú, né? Eu falei, nossa, eu guardo tanta coisa legal, né? Que eu adoro rever de vez em quando, de vez em nunca, a gente vai lá dar uma olhada. Eu falei, as pessoas também devem ter suas recordações. Então, quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui e na descrição também o link desse baú da Lu para vocês conhecerem melhor a história dessa placa aqui. Que legal! Olha, você está falando da MTV, desse tempo maravilhoso da sua carreira e você também ficou muito conhecido de uma nova geração por causa do seu trabalho na Jovem Pan, que eu disse no começo ali dessa entrevista que foi um período conturbado da sua carreira. Mas, para o final, foram alguns bons anos também de Jovem Pan e mais para o final por questões políticas, aquela fase política que nós vivemos aqui no Brasil, de polarização completa e a gente sabe o papel que a Jovem Pan teve nesse momento de acirrar essa polarização, e você estava ali no meio. Sim. Eu queria saber se você deixou amigos na Jovem Pan e como é que está essa questão para você? Se está resolvida, você acabou pedindo para se desligar e disse inclusive uma frase que me chamou a atenção. Você comentou o seguinte, é uma necessidade premente manter a sanidade em meio a loucos. Eles não têm nada a perder. Já lhes falta a razão. Achei sensacional essa frase. Como é que você está agora, alguns anos depois, três anos depois, dois, três anos depois, com relação a esse momento aí da sua vida? Olha, como experiência profissional, para tentar sintetizar uma questão complexa e longa aqui com você, questão profissional da experiência em si, tendo passado tudo isso que você descreveu, que eu passei, de fato foi um período muito difícil, conturbado assim, de assédios de todos os lados, sabe? De dificuldades. Você chegou a ser ameaçado? Sim. Como tantas pessoas foram? Ameaçado você, sua família, alguma coisa mais assim? Sim. Você teve medo em algum momento? Sim. Olha, medo não, porque eu procurava manter alguma razão, alguma sanidade diante de tudo isso. Mas não medo, eu diria, mas cuidado redobrado com relação a essas coisas. porque, sim, era um período em que a polarização já existente no país foi usada como uma ferramenta de alavancagem de audiência no caso daquela experiência ali. Então, era uma situação em que a direção, quem estava no comando, fomentava esse tipo de situação dentro do estúdio. E o que fica disso? Muito pouco, porque quando você tem a divergência de ideias e o debate, no meu papel de âncora ali, era ouvir os lados e fazer com que o ouvinte tivesse a melhor condição de formar a sua própria opinião sobre os assuntos que estavam acontecendo no país politicamente, principalmente. Porque quando eu entrei no Morning Show, eu, quando eu entrei, inclusive quando me ligaram me convidando, eu disse eu acho que não é para mim esse programa. Falei para o Marcelo Eduardo, na época, que era o coordenador da rádio e que me fez o convite. Porque quem fazia o programa antes era o meu amigo também, Zé Luiz, que inclusive eu levei para 89. Eu trilhei, apresentei para ele a entrada dele na 89. a gente trabalhava em Campinas na mesma época e vim para 89 antes e abriu um caminho e uma possibilidade para ele entrar e a gente foi, a gente é amigo de muitos anos, nossas filhas estudaram juntas, são amigas, enfim. E o Zé fazia o programa. O Zé tem uma veia cômica que eu não tenho e a minha maneira de comunicação é outra. Então eu disse, esse programa não é para mim não. O Marcelo Eduardo foi muito generoso, falou assim, não, nós queremos você e nós queremos forjar o programa a partir da tua figura, porque você agrega, você pode desenvolver uma maneira também tua e própria de ancorar esse programa. Aí fui. E o programa era muito gostoso, era um talk show, como eu chamava, uma revista radiofônica, com assuntos variados, falávamos de arte, de cinema, de música, de televisão, dos acontecimentos do dia, notícias engraçadas. Aí a política, junto com esse movimento que o país fez, dessa divisão, dessa polarização, foi ganhando e impregnando a nossa programação com esse tipo de assunto. E a rádio passou a contratar pessoas que corroboravam essa visão do governo de turno que tinha acabado de assumir. e isso foi ganhando um vulto. E eu não via ali, eu não, eu não tinha mesmo, ninguém que participava via, um contraditório para o outro lado. Então, na minha cabeça, eu pensei, ou eu embarco nessa e além de mediar, ancorar, passar a bola, dou opinião também, ou eu vou ficar aqui num programa que é meu, que eu encoro junto com outras participantes, ouvindo coisas que, peraí, descabidas muitas vezes, mentirosas outras vezes, alinhadas com o governo de turno. Então, para mim, o jornalismo, você melhor que eu pode dizer isso, o jornalismo tem que duvidar, ele tem que desconfiar, ele tem que questionar. Ser crítico, né? Ele tem que ser crítico. Se ele não é isso, ele é uma assessoria de imprensa para um governo que vai entrar hoje, amanhã ele saiu. Tanto que eu lamento, eu lamento como você que trabalhou na emissora, de um veículo da importância e da magnitude que tem e que tinha a Jovem Pan, embarcar nessa furada. e se colocar a favor de um governo de situação e não enxergar um metro para frente, não enxergar na possibilidade de que daqui a pouco esses aí não estão aí. Então, a gente tem que manter algum grau de honestidade intelectual se a gente quer ser considerada ainda uma emissora séria. Mas isso sou eu que vejo e eu que analiso dessa forma. E o tempo está provando que, de fato, foi uma atitude errada e que comprometeu a credibilidade e o valor da emissora. Porque já era. Já era, sim. Tudo bem. Vai continuar se apoiando num país que mostrou-se maciçamente dividido e que tem pessoas que... A gente está, na verdade, numa situação difícil, né? Há muito tempo politicamente, né? Há muito tempo que a gente não vê um frescor na política brasileira, algo que aconteceu querendo ou não, gostando, sendo adepto ou não, quando o Lula chegou pela primeira vez, né? Aquilo representava, na visão de um país, as eleições provaram isso, depois de algumas eleições perdidas por ele, representava uma possibilidade de mudança em um padrão que vinha. E, no fim das contas, a gente vê que a política acaba com suas distorções, levando a caminhos muito perigosos. e a gente acabou nesse fundo do poço, assim, que as coisas meio que... Os radicalismos, eles meio que se complementam e um necessita do outro para existir. E para lucrar hoje com a audiência, né? Essa é a questão também, né? Todos precisam existir e isso virou um negócio, isso virou dinheiro, né? Pois é, pois é. Então, nesse mundo distópico que já vivemos e sabemos que vivemos, está aí. Talvez seja o desejo mesmo de quem está à frente da emissora agora contar com essa metade aí da população e seguir sendo, prestando esse tipo de serviço e escolhendo esse caminho e tal. Mas... Muito difícil. Apesar desse teu jeito, todo gente boa, e a tua trajetória mostra que você é essa pessoa perfeita para mediar, para estar ali contemporizando, colocando os dois lados, enfim... Você teve momentos ali muito, muito tristes, né? Muito. De briga, de chegar ao limite mesmo, de arrebentar a porta. Não, de ultrapassar o limite. É, exato. Você mantém contato, algum tipo de contato com essas pessoas ou você cortou a Drillis, a bola da sua vida? Não. Porque eu sei que você mantém amizades ainda com a Paulinha, com a Vera, enfim. com algumas pessoas você mantém. Essas pessoas nunca fizeram parte da minha ou do meu círculo, nada. Eram pessoas que passaram por ali e faziam parte do programa por uma questão de direcionamento da emissora. Eu não tinha ingerência sobre isso, sabe? Eu não... Eu nem entrava nesse mérito. Agora... Não, claro que eu tenho muitos amigos. Fiz muitos amigos lá. Não vou nem citar nomes. Você citou dois aí. Mas eu não vou nem citar mais porque são muitas as pessoas. Eu vou esquecer das pessoas que... Muita gente que trabalha lá. Muita gente que profissional... Não sei se trabalha ainda. Porque muita gente saiu, né? Mas muita gente que trabalhava lá também trabalhava por uma questão de... Eu tenho um trabalho. Eu preciso trabalhar. É uma questão de necessidade de trabalhar. Mas não concordava com tudo aquilo. Não concordava com nada daquilo que vinha sendo feito. Inclusive porque, como a gente aqui já falou, por considerar a emissora, no seu tempo pregresso ali, uma referência no jornalismo radiofônico brasileiro, esportivo. Quantas coisas, quantas pessoas não se formaram ali. É, olha... É lamentável isso. Eu acho que é lamentável. Mas quem sou eu pra dizer? Eu fui um deles que passou por lá. Eu não descarto essa experiência, como eu falei, profissional, porque eu me sinto muito habilitado a estar numa situação como essa, de difícil entendimento e ancoragem para que a gente consiga sair com alguma coisa a partir de duas visões ou três ou mais visões diferentes sobre um assunto. Mas foi difícil para mim. Mas qual o aprendizado que não é, né? Muitas vezes você tem que viver coisas... E essas cicatrizes também que vão ficando, elas servem para avalizar um pouco a tua trajetória e ser um ponto de orgulho também. Porque quem me conhece, quem me viu ali, quem viu que tipo de linha de defesa que eu fazia, e que me entendeu ali... Eu saio com esse troféu também, sabe? De tecido resistência, sabe? Bacana. É, com certeza. Com certeza. Chegou a afetar até a sua saúde mesmo, né? Não, eu... Quando vi, eu estava tendo palpitação, coração... Essas coisas que dizem hoje... Eu sei se eu tive um burnout. Acho que sim. Eu sou touro, né? Literalmente. É. Não, não dá. Eu sou de touro. Eu sou para realizar. Me dá uma coisa para fazer. E eu quero fazer. Eu concordo com aquilo? Eu vou fazer, entendeu? Então, quando eu me vi, eu estava... Cara, eu era um cara assim... Você vê. Eu saía de uma experiência da MTV. Uma experiência... Todo mundo gostava de mim. Era uma referência da juventude e tal. Quando eu vi, eu estava... A gente me odiando, me xingando. Tudo bem. Não são obrigados a gostar de mim, mas... Uma coisa agressiva também que veio com o advento das mídias sociais. Então, todo mundo se sente autorizado a agredir. Outro dia, eu estive no Tramontina e falei... Falei isso até para ele. Falei... A referência é assim... O que eu não digo para você pessoalmente... Eu não vou dizer aqui... A maneira como eu falo com você pessoalmente... O respeito que eu tenho com o meu interlocutor pessoalmente... É o mesmo respeito que eu vou ter aqui... Tratando nessa... Nas mídias sociais... Enfim... Porque está todo mundo escondido atrás... Dos IPs ali... Nos seus quartinhos escuros ali... E cometendo crimes. Não é? Cometendo crimes. Então... Eu acho que a lição que eu tiro... É a lição que eu tiro da vida de uma forma geral. Nem sempre é fácil... Mas as cicatrizes, como eu disse... Que ficam... São para avalizar a tua trajetória... E... E que fazem parte do teu percurso. Então... Saudade de Hard News? Não... Não... Eu estou muito bem... Eu fico... Então... Hard News é hard, viu gente? Hard News é aquela notícia... É o telejornal... É o que ele fazia... É o que eu fiz muitos anos da vida... É notícia... Né? E que ficou muito essa coisa da política... Que virou essa loucura... Sim! Que deixou muita gente doente... Especialmente quem tinha que lidar... Com isso profissionalmente... Todos os dias, né? Sim... Sim... Eu... Eu até brinco... Quando me convidam para participar de podcasts... Programas e tal... Eu falo... Caramba... Será que eu tenho que estar atualizado? Deixa eu ver o que está acontecendo assim... Porque eu dei uma afastada... E eu... Assim... É... Premeditada mesmo... Eu falei... Não, eu não quero... Quero ficar fora... Eu tinha que ver política todo dia... Ainda mais quando eu decidi entrar no debate... Ainda mais quando eu decidi expor opinião... Então eu tinha que estar muito munido... Muito preparado... Porque... Aquelas eram pessoas que estavam determinadas ao que estavam fazendo ali... E para o papel que queriam se prestar ali, né? E a qualquer preço também, né? A qualquer preço... A qualquer preço... A qualquer preço... A qualquer preço... Aí você disse... As pessoas não estavam nem um pouco preocupadas... Atreladas a uma honestidade intelectual... A um caráter... A um... Responsabilidade... A uma responsabilidade... As pessoas só queriam... Sei lá... Como se diz... Lacrar... Não sei como é que era... Mas queriam estar... Pessoas que... Sabe... Eram nada... E de repente... Eram nada... Cada um tem a sua história... Mas... Não é que não eram nada... Eram pessoas que não estavam trilhando um caminho... Ganharam notoriedade ali... Ganharam notoriedade nesse momento... Tem dúvida... Vem cá... Vem falar sobre isso você... Vem entrar no debate... Põe fogo nesse... É o que... Fica só a briga... Ah, teve a briga... Ganhou, ganhou... Quem perdeu... Ah, aquele argumento... Aquele argumento ganhou... Aquele perdeu... Mas o que ficou daquilo? Peraí... Quem ouviu... O que eu penso sobre aquele assunto? Nada... Não sei... O que era mesmo o tema? Verdade... Olha, Edgar... Você sobreviveu... Bravamente... Isso não maculou a sua história... A sua trajetória... Você continua sendo uma pessoa muito querida... Pela grande maioria... Eu tenho certeza disso... E foi um grande prazer ter você aqui... Abrindo o baú para a gente... Muito, muito obrigada... E sucesso aí... Pela frente... Eu te agradeço... E agora você falando isso... Eu me lembrei... Depois desse período trevoso... Muitas pessoas... Muitas, hein? Não sei... Nem numerasse... Mas é... Muita gente... E que me deu uma base de... De confirmação... De que eu... Trilhei o caminho... Que eu achei que era o caminho honesto... Justo... No meu senso de justiça e das coisas... Que vieram me falar... Puxa, Edgar... Eu... Cara, não concordava com você... Eu cheguei até... Te xingar... E... E... Trolar você... Mas, cara... Você... Você tinha razão... Você tinha um ponto que... Agora está claro... Para a gente enxergar, né? Agora... Eu não fiz nada... Eu só usei, como disse... O meu senso de justiça... E a minha honestidade intelectual... Até onde eu... Eu conseguia saber das coisas... Porque também não era um entendido e tal... Mas eu buscava me informar... Para prestar um serviço... Bem feito... A quem estava nos assistindo... E nos ouvindo ali... Eu te agradeço pelo convite... E agradeço as palavras também... Carinhosas comigo... Obrigado, viu, Luciana? Um grande beijo... Tudo de bom para você... Beijão... Olha, eu não pedi nenhum momento aqui... Esqueci para o pessoal curtir... Se inscrever no canal... Deixar comentário aqui... Quem mais vocês gostariam de ver... Abrindo o baú de recordações para a gente... Muito obrigada a companhia de todos vocês... Edgar, mais uma vez obrigada... E a gente se vê no próximo Fundo do Baú... Beijo... Tchau, tchau... A gente se vê no próximo Fundo do Baú... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Obrigado.